Por isso que eu digo, não tem protocolo pronto, nem para a mesma pessoa. Porque a pessoa hoje apresenta distúrbio de sono, na próxima sessão ela vai falar assim, eu dormi super bem, então pra que você vai colocar um ponto pra ela, distúrbio de sono, se ela não está com esse problema? Então a gente precisa ter maturidade, simplicidade pra pensar que a gente vai às vezes colocar um ponto pra mesma pessoa, com o mesmo nome de doença, às vezes vai colocar e às vezes vai tirar. Por isso eu estou explicando cada sintoma e com os pontos, para que vocês entendam quando que eu uso, quando que eu não uso.